O Casal Bom de Pesca Bom de Pesca Apoio Cultural Personal Pesca Nós organizamos a sua pescaria O Sorteio é geral aí da festa O Casal Bom de Pesca Nós somos Beto e Anishioqueta E estamos no lago da usina de Itaipu No município de Santa Terezinha de Itaipu Exatamente, aqui pertinho dá pra ver a usina É só navegar um pouquinho e a gente já enxerga a usina, né Beto? Estamos a 15 quilômetros de Foz do Iguaçu E nós estamos participando da quinta edição Da Pesca Internacional Autucunaré Da Peste A Peste é a associação aqui de Santa Terezinha Pescadores esportivos, né Beto? São 300 embarcações Equipes com 2 e 3 pescadores Quer dizer, entre 800 e 900 pescadores participando desse evento É uma festa, né? É uma festa, muito bem organizado, evento grande Parabéns aí já de cara para os organizadores É um evento sensacional Um dos maiores eventos de pesca esportiva do país E nós vamos mostrar pra você Porque está começando O Bom de Pesca Muito esporte, aventura pra você Vamos lá, Ani Vamos lá Antes da largada, uma confraternização com os pescadores Já é uma festa, hein Marese? Marese, pescador aqui de Cascavel Olha, muito bacana isso aqui A gente se lembra daquela época que nós começamos a pescar Nos idos de 96, 98 Está entendendo a idade O povo está crescendo, a pesca esportiva é absurda que está crescendo E muito bonito isso aqui É uma confraternização Todo mundo pesca e solte O Marese é pioneiro aqui na pesca, né? Começando lá atrás, né Marese? Quantos anos atrás Chegamos longe, né? Não que eu seja velho, na verdade eu sou novo Mas eu comecei bem jovem O peixe está onde, Marese? Na água, né? É uma surpresa enorme para a gente chegar aqui no Paraná E encontrar um pescador que nós pescamos junto Dois, na verdade Pescamos junto há mais de dez anos Lá em Manaus Cunhá e Vito Cara, eu pesquei com esse cara aqui com o teu filho Com seis anos de idade, né? Que idade ele tem hoje? Tem quinze Então há nove anos Já comecei seis anos já O Cunhá veio de Manaus Junto com o Vito, né? Mostrando que esse é um evento Que não é só aqui da região Tem pescadores da Argentina, do Paraguai E lá de Manaus Do Amazonas, né? Para o Amazonas Manauara Manauara Ó, tem muito tucunaré azul lá Aqui é o azul É outra espécie, né? Viemos conhecer o tucunaré azul Porque eu jamais peguei um tucunaré azul, né? E a peste Ela é famosa no Brasil todo E pegamos a ideia Não, vamos pescar, vamos prestigiar lá Vamos conhecer o pessoal lá do sul E acabamos indo pra cá Cara, eu fiquei muito feliz de rever os amigos Vito Vila tá saindo bastante tucunaré na Amazônia É grande Daqui a dia nós vamos estar lá mostrando Ó, ele já me convidou pra pescar, sabe o quê? Fala aí Pirar o cu Pirar o cu Aguardo, hein? Valeu, boa sorte pra vocês Boa pescaria Vamos lá, gente Olha aqui, nós encontramos uma dupla que, assim como nós aqui no barco, tem mulher pescando Ô, Edgar, dizem que mulher no barco dá azar, é verdade? Não, é mentira isso Porque nós participamos da pesca de casais do Ip E ela sempre pega o maior peixe Aí, ó É verdade, Letícia? É verdade É que nem aqui, então Já ganhamos duas vezes lá e ela sempre pegou o maior Então, parabéns, Letícia Obrigada Edgar, boa sorte pra vocês Aqui já é uma equipe do pessoal que conhece o lago Tem muita gente, é um evento grande, gente de fora, gente da Argentina, do Paraguai, do Amazonas Do Brasil todo, hein? Mas esse pessoal aqui conhece o lago Jean, a dupla Grenal, aí, né? Um torce pro Grêmio e outro pro Rio Pai e filho lá, ó O Abdala e o Abdalinha, né? O peixe tá onde? Na água Tá na água Ninguém abre o jogo aqui, ó E eu ouvi falar que tá no Pinho, vou ali, é verdade? Ali é verdade É? Todo mundo dizendo que tá aqui pertinho no Pinho Vocês não vão lá não, né? Hoje não, Beto Não? Vamos lá Então, beleza Vai ficar só no radar pra ver Que aqui conhece, tá? Valeu, boa sorte pra vocês Tá, valeu Ó Expectativa pra largada Já são Faltam 10 minutos pra largada Praticamente todos os barcos já na água Ainda tem os retardatários aí Mas já vamos pra aquele momento emocionante Que é a largada Que é um momento particular no evento de pesca, né? É a largada O Juarez da Megadess Com a Jana E a Ariane Aí, ó Já deu o sinal Pra ficar atento lá Jana Tudo bem? Olha aí, ó Pessoal que vem de Curitiba aí Com essa lancha Coisa mais linda aqui Uma Megadess A gente sempre conversa com o Juarez e com a Jana Hoje nós vamos falar com a Ariana Nova geração aí de pescadora A gente tem acompanhado vocês nas mídias sociais E você tem pescado bem, hein? Tem, bastante Juarez, saiu na mesma forma aí da família de pescadores, né? Quem é de raça não nega caça E aí, ó Um barcão desse aqui, né? Ó Que legal, hein? Juarez, sempre presente É um dos patrocinadores do evento A importância de patrocinador Um evento desse tamanho Sem patrocinador é impossível, né? E a Megadess tá junto aí Olha aqui Jana Você já sabe onde tá o peixe? Vai usar o boné do bom de pesca Lá pra me dar sorte, né? Então, né? Vou usar pra pegar o maior peixe hoje, né? Já te deram a dica de onde tá o peixe? Já deram as dicas Nós vamos atrás Hoje, atrás dos amigos Deu a dica pra nós E tá pegando os maiores É perto ou é longe? É longe É longe? É longe Então, beleza Falou Boa pesquisa pra vocês Beleza Como vocês também Legal Família bonita Unida aí Pescando Participando Patrocinando o evento Legal Parabéns Valeu Até mais Parabéns E olha só E olha só Todo mundo tenso pra largada Falta um minuto, Anny Os barcos todos aqui são 300 equipes participando. Provavelmente vai sair aqui nessa largada pelo menos uns 200 barcos. Os maiores motores mais potentes, acima de 200 HP, estão na frente. Todos alinhados, tá bonito, hein? Vamos ver. É só agora esperar o sinal sonoro. Ó, tá tá na largada. Meu Deus, isso é de arrepiar. Olha o ponto dos motores aí. O pessoal passando. Uou! Que nada. Ó, esse sinal sonoro é o sinal da largada. Olha só que festa. 5ª edição da Feste. A Fesca Internacional Autocunaré, aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Olha só, que show! Olha que show! É de arrepiar, Anny. Muito lindo, né? Emocionante, né? Vale a pena esperar. Só esperar. Agora também a marola, né? Agora tem que se trepar aqui, no barco. Liga um pouco. Olha só. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal de Maringá aí participando da quinta peste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um de 50 centímetros, um de 43,5, 38 e 33. Bom, nossos quatro exemplares, o resto dá para pagar. E vamos para lá? Vamos lá, então. Obrigado. É uma espécie, onde o pescador captura o seu exemplar, fotografa, filma e faz a soltura no seu habitat natural, isso preservando o nosso esporte. Exatamente, porque não basta só soltar o peixe, soltar com uma condição. Soltar com a condição de que ele possa sobreviver novamente. Olha só, duas das figuras mais expressivas da pesca esportiva do país aqui. Uma razão, três. Três, 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 três. Olha aí, ó. Obrigado. Marcelo, revista, peça e companhia, né? Cobrindo o evento, Marcelo, e o Dundo Nelson, né? Que experiência presente. A gente sempre junto aqui, né? É a primeira vez, Marcelo. E no torneio? É a primeira vez, certo? É o vídeo, né? É. O Nelson já é um torneio de base. Todo mundo está aqui. Matéria na revista. Parabéns, parabéns. Parabéns, meu desafio, a festa. Eu acho que eu fiquei muito impressionado. Bacana. Trezentos barcos largaram aqui. Chica largaram aqui. Nossa senhora, uma festa bonita, né? Não pararam, né? Foi muito bacana, muito legal. E assim, tudo redondo, né? Parabéns. Beleza, ó. Quem entende é o que está falando. Agora, Marcelo, deixa eu falar para você. Eu peguei um cará de cinquenta centímetros. É mesmo, é? Parabéns, que legal. É um minuto para você. Você vai ter que ver o programa para ver. Boa, obrigado, obrigado, Beto. Que legal, mano. Eu peguei um peixe com a hélice, que assinatura, tá? Do peixe, né? Eu peguei com a hélice. Legal, obrigado. Cinquenta centímetros. Então, assim, o projeto já está consolidado como um dos maiores do país. Sim, sim, com certeza. Um evento muito, 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 muito bem organizado. Acho que um local privilegiado, né? da beira do lado do Véipô. Um público muito grande. Sabe, uma festa para a festa esportiva. Muito legal. Nossos agradecimentos. Olha aqui, ó. Eu virei até fotógrafo. Pessoal, os pescadores que vêm para cá. Já vem aqui os seus líderes da pesca, né? Lester de novo, com a gente. Luiz, um amigo nosso que está começando na pescaria. no fundo da prefeitura municipal do Anderson da Tereza e da Polícula Nacional. Não é a gente. Muito legal. Não, 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 não. Essa é a primeira vez. Eu até ortei. Nossa, e eu virei. Não sou Ask nach. Não, 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 não. Agora eu vou pintar. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Esse evento é um evento que traz gente para o Brasil inteiro, olha só, Manaus, nós já tivemos a oportunidade de conhecer o empreendimento, a gente vai falar do empreendimento, e Goiânia, é isso? Eu tive a oportunidade de conhecer, quando estava começando, quer dizer, quando você comprou o empreendimento lá e começou, e aí a gente foi lá bem rapidinho, na verdade a gente estava acompanhando a preocupação que eu mentia lá no negócio, mas hoje, com essa parceria do Deliverto, a gente vai no seu lado melhor ainda, a gente está mandando papo. Com essa parceria do Deliverto, mudou tudo, porque a gente só recebia americanos, e agora nós estamos recebendo grupos brasileiros, grupos americanos, e está dando tudo certo, muito bem. E com a ajuda dele, nós conseguimos abrir esse mercado do Brasil, que é um mercado muito grande. É uma estrutura fantástica de hospedagem, alimentação, e com a parte de pesca do Deliverto, que foi que plantamos o Juarejo. E plantamos um serviço de cinco estrelas, que ainda no Brasil não existe, eu acho que muito na Água Doce, tem um serviço tão assim, pensado nos mínimos detalhes, como você pode levar para sua esposa, para sua família, os grupos de pesca se alimentam em distância da situação e equipe. E olha, é a Personal Pesca, que é a agência oficial do programa, leva você para pescarar no Rio. É isso aí. E olha, só procurar a Personal Pesca, faz atenção. Tem um acessório de foto para deixar o peixe bonito lindo. Jorge, a Mercury tem muito junto, sempre junto com a Pesca. Exatamente, é um prazer primeiro estar falando com você. Pelo quinto ano, a Mercury é uma das patrocinadoras principais do evento da Pesca. A Pesca são grandes parceiros nossos, eles que organizam o nosso evento aqui na região, Os grupos de amigos da Mercury. É um grande prazer estar presente mais um ano, mais uma vez, e se apoiando esse evento que a cada ano vem crescendo mais. E além dos motores elétricos da marca, a marca aqui é um motor de 15 e um do 100 HP, o 15 Super é o motor mais vinte hoje no Brasil, e o 100 HP da marca CT, o motor quatro tempos. A gente aposta que vai ser uma das grandes premiações do IPI, os primeiros. Esse aí a gente assina em baixo, esse aí que a gente usa no nosso barco. É legal, velho. A gente vai trazer e a gente tem novidades esse ano. A Mercury lançou uma nova família, que vai do 175 ao 125, vai lançar agora em Miami. Então daqui a uns dois meses a gente deve estar lançando aqui no Brasil. Pode concorrer lá no Esporte Náutico, falar com o Marcelo. O Marcelo vai ter em primeira mão os motores a gente entrega aqui. A pesca internacional ao Tucunaré de Santa Terezinha de Itaipu. Onde pesca é todo lugar. Qual é? Qual é? Qual é o que é que pegou o maior peixe? Qual é o que é que pegou o maior peixe? Qual é o que é que pegou o maior peixe? O pé! O caramba! Bom. Qual é o que é que te ajuda a tirar o peixe da água? Para mim é bom passar agora? O da Itaí Tapa, Itaí Tapa, Itaí Tapa O da 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 Itaí Tapa